Até que fim aí a Petrobras entrou em contato para a assinatura do contrato, né? Não sei se você já recebeu esse e-mail aqui, essa imagem aqui com esse... O e-mail com essa imagem, se você recebeu aqui, é porque você foi chamado para a assinatura do contrato. Tá, então quero te parabenizar aí, né? Esse canal vem acompanhando vocês desde a parte da inscrição, toda a parte dos classificados, lista preliminar, exame admissional e até que chegamos na parte mais esperada aí, que é a assinatura do contrato. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar esclarecendo como é que vai ser essa parte da assinatura do contrato. Tem muita coisa que eu não vou poder falar porque não tem autorização da Petrobras de eu estar revelando essas coisas. E também a confiança que alguns inscritos têm em mim. Então, eu não posso compartilhar certas informações que são confidenciais. A própria Petrobras coloca isso no e-mail falando que é confidencial. Mas eu vou te dar uma orientação para você que recebeu o e-mail. Porque se você recebeu o e-mail e está meio confuso, então eu vou estar interpretando aqui com vocês, passando todas as orientações necessárias. Antes, eu te peço só uma única coisa. Se você gosta do nosso canal, se você tem achado que o nosso canal tem sido aí uma fonte de informação aí que tem te ajudado muito, dá um like. A forma de você agradecer esse canal é dando um like e comentando agora. Comenta aqui agora de qual estado você é e se você já foi chamado para a assinatura do contrato. Vamos lá que eu vou estar explicando tudo para vocês aqui agora. Então, quando você recebe o e-mail, o próprio e-mail já vem esclarecendo ali que antes da assinatura do contrato vai acontecer duas lives. O que vai acontecer nessas lives? Provavelmente, os gestores ali de admissão da Petrobras vai estar conversando com vocês, vai estar tirando todas as dúvidas referente aos benefícios, referente ao processo de admissão, referente à questão de documentos. Então, os gestores ali vão estar conversando com vocês antes dessa assinatura do contrato. No e-mail também vem informando as datas dessa live, dessas duas lives que vai acontecer. Eu não posso mostrar aqui, mas parece que vai acontecer uma de manhã e a outra à tarde. Tudo bem? Então, você vai ter que ter essa disponibilidade aí e essa live vai ter uma duração de uma hora e meia. Se você receber o e-mail, tem lá os dois horários. E aí, pelo que está escrito no e-mail, fala ali, né? Eu vou até ler aqui para eu não falar da minha parte. Ele fala ali, os dois eventos seguirão o mesmo roteiro, vai ser a mesma coisa. Dessa forma, você pode escolher quais das duas lives você vai querer participar. Quais dos dois horários que você vai querer participar. Pelo que eles falam também ali no e-mail, tem que participar tanto o aluno quanto o responsável legal, caso esse aluno seja menor que 18 anos. Pelo que está escrito ali na live, vem falando sobre isso. Também, o aplicativo que vocês vão usar é o Microsoft Teams, né? Acho que é assim que fala, tá? Esse aplicativo, eu vou colocar o link aqui na descrição, que aí você já vai instalando ele, é um aplicativo gratuito, você não paga nada. E para entrar nessa live, até esqueci de falar sobre isso, no próprio e-mail tem o link também. Então, provavelmente você vai ter que clicar no link no horário que está lá especificado e o dia e você já vai entrar direto nessa live ali para conversar com os gestores. É muito importante você não perder essa live, tá? Então, se você tem compromissos, vai ter que desmarcar porque o da Pitobras é preferência, né, gente? É uma oportunidade aí para a sua carreira profissional muito grande, tá bom? E eu venho falando como é que vai ser feita a assinatura do contrato. Isso, já vem falando no e-mail, tá? Mas isso também ele provavelmente vai esclarecer lá na live. Só que eles falam que vai ser usado, né, um site, tem um site específico para fazer esse tipo de assinatura. Então, no e-mail também vem falando qual é o site. E aí, pelo que eles estavam falando ali, esse processo de admissão vai ocorrer até o dia 25 do 9, até o dia 25 de setembro, né? Então, gente, é isso, né? É o que eu posso revelar aqui. Eu não posso dar muitos detalhes porque senão eu vou prejudicar o processo seletivo da Pitobras e essa não é minha intenção. Eu espero que você venha ter compreendido nesse vídeo. Se você recebeu o e-mail, leia com mais calma, com mais cirúrgico, seja mais... eu tentei resumir tudo aqui, mas acho que pelo meu resumo já dá para te orientar bastante, tá bom? Então, se você teve alguma outra dúvida, comenta aqui. Se você achou que esse vídeo foi esclarecedor, comenta aqui também, que se não foi, eu vou gravar outro vídeo esclarecendo as dúvidas que vocês tiveram referente a esse vídeo, tá bom, gente? Então, novamente, muito obrigado. Outra coisa também, se você gosta, eu quero até te fazer um marketingzinho aqui, né? Se você gosta de comprar coisas na internet, Shopee e tal, eu tenho um grupo onde eu vendo meus produtinhos, né? Porque só viver do YouTube não está dando, tá? Então, eu tenho outras rendas também. Então, se você quiser comprar aí, quiser acessar o meu grupo, onde eu posto ali promoções, produtos da Shopee, entra aqui, tá bom? É totalmente de graça o grupo. Você vai entrar e vai ter horários específicos para postar. Então, não fica spam, tá? Então, você vai ajudar muito o Paulo Ribeiro, tá, gente? Então, valeu. Até a próxima e fique na...